Olha, a gente traz um presentinho que mora aqui, aqui é um centinho, tá? Pra vocês poderem verificar o ambiente, deixar tudo bem. O que é que eu falei aqui é pra você usar a casa de uma fumaça de qualquer coisa que você trabalha muito bom. Pois hoje eu cheguei, eu trabalhei na cama, normalmente, baixei, com os olhos lacrimejando muito com essa qualidade do ar horrível que a gente tem, a pauta de chuva mais de 30 dias. Então, brigadinho, mas continuando também, reflete a abertura, quando, por exemplo, está super vermelho. É que eu estava... Se quiser, sabe, os seus óculos estão claros, está pra ver. Eu já tenho intelectual, viu? Eu não posso te dar um óculos aqui, você tem que pegar cartidário, viu? Mas calma, por dia, eu convido você, ele, no jornal, que você tinha um pouco de vergonha de voto, né? Não, eu já tive vergonha de ter que voto, porque parece... Porque essa é um pouco errada, você não foi por aí pedindo voto, como se o cara estivesse fazendo um favor em votar em você. Você está te oferecendo como serviço, porque eu estou vencendo essa equipe, ele com o voto, ele faz sentido mesmo. E a gente não tem medo de seguir, também, como se ela quer pedir o recurso do voto, ele tem que vergonha de 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 voto. O dinheiro veio para a gente, 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 o dinheiro é da população e aliás, o federativo é da revista, mas é, é? Você já tem que vergonha de votar e estourando o tempo, tem que ser igualzinho, você também tem que vergonha de voto. Tem que ser igualzinho, mas segurado a voto. Marinha, parabéns, boa sorte, estaremos fazendo dados, resolvendo por todos os dados, nós vamos a partir da... Não, não, não.